Mano, eu já tô fazendo meus exercícios no mês aqui, mano. Mano, que bagulho chato, velho. Não, vambora. Galera, não pode parar, tem que ser chato mesmo pra ele entender como que vai funcionar, mano. Mano, meu braço tá cansado já, galera. O único levantamento que eu faço é de garfo, não vai dar não, pai. Aí, pegando o pixel de esquerda, olha a rotação dele milionário, finadeira do caralho. Olha esse moleque que presta uma mula jogando, recarrega atrás do contêiner, igual um tanço, não sabe pra onde vai, puxando, cadê mais o esquerdo, vai também uma mula do caralho. Olha isso, mano, como é que pode, velho? A verdade é que o Wagner nunca trocou, ele nunca trocou. Na moral, o que é isso? Ele pode tentar o tanto que ele quiser. Nossa. Aqui é rolamento bugado e toma. Que isso, Wagner. Aí o cara apelou pro Wagner Menon, aí não teve como. O Wagner Menon aqui se transformou. Lançou o Wagner Menon ali, não teve como. Dá pra explodir isso aqui? Coisa boa, são esses mapas aí e essa corrida, mano. Gostei, velho. Ô, Wagner, poderia efetuar um rolamento aqui pra mim, velho? Pra você ficar chupando o dedo em live?